Não há reunião aberta, Sr. Presidente. Passa-se a primeira fada do dia e compreenda a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei complementar 78 de 2018, em primeiro turno, altera a lei complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado e da outras providências. Autor, Procurador-Geral de Justiça, relator, deputado Augustinho Patrôs. Indago, relator, está em condições de emitir seu parecer. Em condição, Sr. Presidente. Aparecer para primeiro turno do projeto de lei complementar nº 78, barra 2018. A proposição em exame altera a lei de organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a lei complementar nº 34, de 1994, acrescentando parágrafo e dando nova redação ao inciso 20 do artigo 119, com a finalidade de instituir a assistência médico-hospitalar. Assim, entendemos que as medidas propostas pela proposição são oportunas e convenientes para o alcance do interesse público, especialmente para a merolia de um serviço público prestado pelo Estado ao cidadão. A estimativa de impacto orçamentário e financeiro, como também a declaração do ordenador de despesa acerca da adequação orçamentária e financeira, serão devidamente analisados na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 78, barra 2018. é esse o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Não havendo quem quer discutir, incerto a discussão. Em votação. Os senhores deputados, que a própria maneira como se encontra. Aprovado. Projeto de lei nº 5.181, de 2018, em primeiro turno. Institui auxílio, saúde e transporte aos servidores do Poder Judiciário do Estado. Retiro de falta, por falta de pressupostos regimentais, conforme o artigo 301 do Regimento. A proposta que for baixada em diligência, era sua tramitação suspensa uma vez em cada comissão, por, no máximo, cinco dias úteis. Projeto de lei nº 5.275, de 2018, em primeiro turno. Institui assistência à saúde aos servidores do quadro pessoal do Servidor de Cigás, do Ministério Público e do Estado de Minas Gerais. Procurador-Geral de Justiça. Autor Procurador-Geral de Justiça. Retiro também de pauta, por falta de pressupostos regimentais. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados do público bem presente. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, às 18 horas e 30 minutos, para votação dos projetos de lei 5.181, de 2018, em primeiro turno, e 5.275, de 2018, em primeiro turno. determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Vamos desconvocar as reuniões de hoje, às 15 horas e 19 horas, para a votação do PL 5.012. Já fizemos. É.